O que? Vocês estão loucos? Não cabem duas mesmas aqui? Calma, eu prometo que estou fora do seu caminho. Mas isso é impossível. Nós não temos mais espaço pra nada aqui. Oi! Gostei desse arranjo? Bec, você tem que deixar a mãe te ajudar, tá legal? Não tem aí nos e-mails. Recebeu os números de ontem? É, recebemos. É, tá aqui. Aqui. Prontinho. Obrigada. Ah, e eu também preciso dos dados sobre os padrões de consumo. Deixa bem dar uma olhada também. Mas deixa bem dar uma olhada primeiro, ok? Tudo bem. Ei, Bec, não esquenta. Afinal, ajudar é bom. Não é vez que eu não quero chegar. Não, não é? Muito bem, Bec. Bec. Faz nove meses que eu trabalho aqui. E ela nunca me pediu pra olhar nada. Nunca, entendeu? Não entendo. É frustrante. Eu sou formada em administração E parece que eu nunca faço nada certo E você, você tem 50 anos mais do que eu E ainda é sordo Olha, eu acho que você faz muitas coisas certas aqui É, Beto, muitas coisas Eu sei, eu sei disso Mas ela não sabe Eu ralo 14 horas por dia pra ela E ela nem me nota Eu odeio mulher que jora no trabalho E se como experiência você tentasse me deixar ajudar? Todo o seu estresse vai acabar assim que você deixar esse monte de preocupação Deveria considerar sair daqui no horário normal de vez em quando Ver mais seus amigos, se divertir um pouco, sabe? Vai ser melhor pra você É, eu posso te dar assistência nessa área Eu adoraria, na verdade 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 Eu adoraria, na verdade